Dá tempo aqui meu diretor, recado do telespectador no dia da criançada, deixa o telão, elas lá, lá estão elas, boa tarde Nico aqui, a Pamela do bairro Nossa Senhora das Graças, oi Pamela, tudo bem Pamela? Essas são Valentina e Ana Clara, minhas filhas são todas suas fãs e não perdemos um dia, desejo a todos um feliz dia das crianças. Ô Pamela, põe essa criançada pra me seguir no Instagram lá, Pamela, é, fazer meu Instagram, tem que ganhar dinheiro, minha meta 2024 é ganhar dinheiro no Instagram, diz que ganha né, diz que ganha, como é que faz o diretor, tem que ter tanto seguidor que o povo tem, negócio de 50 mil, 100 mil, comprar? Ah, que comprar seguidor rapaz, sai fora, ah, que comprar seguidor, seguidor vai na moral, olha lá Pamela, me segue lá Pamela, e manda o povo me seguir também, Nossa Senhora das Graças, um beijo pras suas lindas filhas, próxima, boa tarde Nico, um bom dia das crianças para todos de Minas Gerais, especialmente meu sobrinho, Jai, seria Jai? Jai, 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 pronúncia Jai, Jai, vou corrigir, vou corrigir, boa tarde Nico, um bom dia das crianças para todos de Minas Gerais, especialmente para o meu sobrinho, Jai, de 7 anos, é porque eu não, primeira vez que eu vejo a foto e o nome do Jai aqui, é, mas eu vi ali que ele é oriental, aí a pronúncia é essa mesmo, vocês tem razão. Olha que modelo minha gente, boa tarde Nico, sou a Camila de Coronel Fabriciano, manda o Feliz Dias das Crianças para minha filha Sofia Moreira, barra modelo, é, e para todas as crianças, essa menina já pode ganhar dinheiro com grife de roupa infantil aí, e a porcentagem para mim, eu que indiquei, é, boa tarde, olha lá, meu nome errado, ele não viu, olha lá na mania, escreveu meu nome errado, o Valpa passou meu nome errado, Hã? Ô Panterinha, põe meu nome aqui, só para o rapaz que trabalha comigo, tem quanto tempo que o rapaz trabalha comigo, que o moço que fica lá na edição da mídia? Hã? Entrou esses dias? Não, tô falando o Valber, põe meu nome aí Panterinha, para ele aprender, põe para mim aí Panterinha, meu nome, para ele aprender aqui, é, a pessoa, a pessoa, é, põe isso para mim Gabigol, o homem falando lá, meu nome, do jeito que fala, É Nicomédia, Cris, não escreve meu nome errado não, senão eu fico aborrecido e fico com raiva, é, mas se eu não vou ficar com raiva mais, é do Valber que deixou passar, é, manda um abraço para minha filha, Isabela e Maria, meu pai Daniel e minha mãe Maria, que não perdem o jornal seu, beijos, sou de patinga, canãzinho, beijo para Cris, viva criançada! Cansado!